Eu não sei você, mas eu logo quando cheguei aqui no Japão, tive muitas dúvidas na hora de comprar um carro. Inclusive, várias pessoas que eu conheço comentaram, mesmo morando há anos aqui no Japão, elas encontram vários desafios na hora de adquirir um carro novo. E aquela história, né? São várias informações, regras diferentes do Brasil e acaba deixando mesmo a gente confuso. Mas olha só, deixa eu te contar. Você sabia que é possível pesquisar e comprar carros com segurança de empresas japonesas e ter todo o suporte em português? É isso mesmo! A revista e site meucarro.jp nasceu pra isso, pra ajudar e facilitar a vida dos estrangeiros quando se trata do mundo do automóvel. A Meu Carro atua desde 2013 e ela vem proporcionando praticidade pra nossa vida. E quando eu falo praticidade, é porque realmente é muito simples você pesquisar por vários tipos de carros e lojas ao mesmo tempo. Você pode estar passeando e da rua mesmo, você pode acessar do seu celular junto com a sua família e amigas. E pra navegar, gente, é muito simples e rápido. Você pode pesquisar pelas lojas parceiras da Meu Carro, você pode pesquisar por marca, ou se você já tem em mente o modelo que você quer comprar, é só filtrar o nome do carro, modelo e ano, e aí já aparecem várias opções pra vocês. Sério, gente, tudo isso na palma da sua mão. Agora ficou fácil pra você pesquisar pelo seu carro dos sonhos. É só acessar meucarro.jp